Fala aí galera, entro bom aqui, quem você fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Siga-me aqui com mais um episódio do Projeto Cavaleiro para vocês Acendeu esse garrinho aqui para a mente fluir melhor E vamos lá, e vamos lá mostrar algumas coisas que eu fiz aqui que de repente vocês estão olhando Ué, caralho, mudou coisa aí Gabriel, porra, tá errado Então o que aconteceu? Numa outra conta que eu tinha, eu tinha alguns sóis Então eu joguei aqui na armadura para aumentar um pouco mais a defesa Acabei fazendo também aqui, upando mais um pouquinho a fada E com isso ficou um pouquinho mais fortinho, ok? Fortinho, fortinho E o que vamos fazer agora? Agora a gente tem uma quantidade menor aqui de cash Deixa eu até juntar aqui Uma porrada de coisa aqui, que é para upar Então vamos lá Um pouquinho mais de gold também Então vai fluir, tá ligado? Vai fluir E o que acontece? Agora eu estou querendo fazer a capa, tá? Eu aproveitei bem o evento da semana passada, tá? Que foi o evento dos tokens Cadê os tokens? Aqui é outra coisa Eu consegui juntar essa balatela aqui Temos isso aqui Deixa eu ver o que mais temos E temos isso aqui que precisamos Para fazer a capa Outra coisa que a gente precisa para fazer a capa São os fragmentos Não tem fragmento aqui Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer DG, não tem jeito, tá? Isso é uma coisa que acontece na maioria das famílias Esses absurdos de fazer DG É uma coisa horrível Então vamos lá então Vamos para cá E vamos para cá Eu acho que não é aqui Não é aqui, Gabriel É para outro lugar Vamos andando mesmo Porque o erro é menor Vamos fazer Essa aqui Porque essa aqui dropa bastante fragmento Marcar aqui o amarelo Que é só o que a gente precisa E vamos fazer Esta bagaça Vamos criar aqui Pesadelo E vamos lá Não tem mistério, tá gente? É só Matar e colher Tá? Mata E colhe E até coisa que não era para pegar Estou enferrujado Há muito tempo que eu não faço DG Essa porra Desse bagulho Não vai ficar legal aqui Ai ai Hum Farinha e sofete Hum Vamos ver se vocês vão ouvindo musiquinha aí É o que tem para hoje Já fiz tanta coisa Em tanta conta hoje Minha cabeça já São nove São dez horas da manhã E a minha cabeça já não está muito boa Pegamos uma quantidadezinha Pegamos uma quantidadezinha Geralmente Eu lembro que na minha conta principal mesmo Eu gastei em torno de 280k de cash Para fazer as duas capas E fazer a vermelha A gente vai gastar bem menos que isso Porque O evento da semana passada Nossa Ajudou demais Demais Principalmente nos itens que custam 10k de cash Ok Vamos lá Esse dropou bastante Ainda vou pôr varinha de soquete maior também Eu vou pegar nas varinhas de soquete Porque Isso é caro É caro O nego paga uma grana ferrada Por isso Então Não custa nada pegar A última vez que eu vi O nego estava pagando quase um D Quase um D Em varinha de soquete Tem noção disso Então A gente tem que aproveitar essas coisas E é assim que a gente acaba fazendo dinheiro Fácil Vamos mais uma aqui Os caras pagam dinheiro fodido em cash Só que eu ainda acho que é pouco Um bagulho que você tira do teu bolso Por um bagulho que ele usa dentro do jogo Que faz dentro do jogo No mínimo que eu venderia Eu né Eu venderia Se é correto ou não Eu não sei Venderia 1k por 100D Aí eu acho que vale a pena Menos que isso não dá liga não Eu costumo fazer essa volta aqui Porque na minha opinião É a volta mais fácil Entendeu Mais 3 E pra você ainda que não é inscrito no canal Dá aquela moral pra gente Que custa Só clicar no botãozinho vermelho ali embaixo Sai vídeo quase todos os dias Lembrando que o Projeto Cavaleiro Sai todas as Segunda, quartas e sextas Às 18 horas Ok E o O Mundo das Sombras Sai toda terça, quinta e sábado Então Não custa nada Dá essa moral pra gente É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo Se quiser ativar sininho Não ativar Fica a critério seu Entendeu Eu mesmo sou um dos caras Que eu não ativo alguns sininhos Sigo alguns canais Aí os caras soltam 5 vídeos por dia E aí Fica chegando a opção de notificação E eu não tenho muita paciência Sacou? Geralmente eu gosto de ativar a notificação Só em Por exemplo Eu sigo o canal canalha Sacou? Que é o do Júlio Cossielo Eu ativo o dele Porque não é sempre que ele coloca Então quando ele coloca pra mim É foda Sacou? Tanto o dele Quanto o dele com a mulher dele Tanto o de games É o Júlio Cossielo só Então tipo assim Não são tão frequentes Agora eu sigo um aí Que é de games Acho que é PlayRJ Um negócio assim Caralho O cara solta uma porrada De vídeo por dia E aí Nossa Fica chegando uma notificação direta Eu desativo Sacou? Mas aí fica a critério de vocês Mas se inscreve Se inscreve Que é sucesso E cada vez que a gente Chega a uma centena de inscritos Ok? A gente tem sorteio Acabei de fazer o resultado Do sorteio Dos 700 inscritos Parabéns aí Ao ganhador S66 ROID Novamente Parabéns aí Cara Espero que você jogue aí com a gente No S100 Pra vocês ainda que não me seguem Nas minhas redes sociais Segue lá É sucesso Posto boa parte da minha vida social Lá Do meu cotidiano Então me segue lá Tanto no Instagram Como nos grupos Do Facebook Ok? Lá no Instagram A gente está quase chegando A mil seguidores Assim que a gente chegar A mil seguidores Eu vou estar fazendo Um sorteio super especial Pra vocês Ok? Deixa eu ver quantos faltam ainda Faltam dois Opa Faltam dois Queria informar também Que nem todos os vídeos Vão ter mais de 20 minutos Entendeu? Vai ter vídeo aí Que vai sair com menos Até porque não tem muita coisa Pra falar Mas São coisas importantes Que tem que ser postadas Entendeu? Porque senão Fica um vazio Ué Como é que ele fez isso? Que não explicou Então Nem todos os vídeos Vão ter mais de 20 minutos Esse aqui Eu tenho certeza Que vai ter mais de 20 minutos Fato Até porque Fazer DG É um saco Mas como é preciso Pra gente fazer A nossa capicha Tem que fazer Essa DG Espero que Só com essa DG Aqui Seja suficiente Porque senão Eu vou ter que fazer Outras DGs Aí Aí Pesa Infelizmente Eu não consegui Porra Ficou faltando Dois itens De 10k Pra gente Porra Mó sacanagem Mó sacanagem Mano Deixa eu ver o negócio Aqui Não tá não Já tirei já Vamos pra última Última Mas não menos importante Pelo contrário Vamos lá Deixa eu só dar um Organizar aqui Pra ver como é que tá De Tem uma quantidadezinha razoável Não sei se vai 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 Não Mas Vamos tentar Né O que que custa O que que custa Peguei o costume De gravar Nesse navegador Aqui Caraca O pessoal Tá adorando Porra Fico mó feliz Porque Geralmente Eu jogo no Chrome Entendeu Eu uso esse navegador Aqui somente Pra estourar a tocha Ou pra fazer Sistemas Que eu tenho que ficar Clicando O pano Coisas Eu uso só esse navegador Aqui Quem quiser saber mais Sobre esse navegador Vou até deixando O link na descrição Ok Do Cooon Cooon Eu não sei como é A pronúncia Correta Até porque É Coo W O N Cooon Por conta disso Vou tá deixando aqui Ele é Excepcional Excepcional Eu tô aqui gravando Tá marcando 31 de FPS Liso O MS aqui Dá um Tem um Tem uma variação Porque Isso é assim mesmo Poderia tá com o PC da NASA Que essa porra Vai ficar Variando Pronto Cabemo 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 Que saquinho Fazer isso Mas fazer o que Bom Temos aqui a quantidadezinha Basicoide E aí Tem um porém aqui Que é Extremamente necessário Que vocês saibam Olha só Eu vou começar a fazer aqui Pela capa defensiva Eu vou Abrir aqui O sistema de capa Vou botar Minha capa aqui Cadê os fragmentos Tá aqui Vou botar o fragmento Aqui Se eu tentar Arrastar o desvinculado Pra cá Não vai E aí Você tem que fazer o que Então vamos lá Você vai vir aqui E aqui eu vou comprar Cinco Não É Comprar cinco mesmo O que eu vou fazer Eu vou jogar Aqui dentro Fecha aqui Eu vou jogar aqui dentro O de cinco Pra quê Pra quando eu for usar Comer esses aqui Vamos lá É aqui Viu lá Não comeu O vinculado Comeu O desvinculado Então vamos lá Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi E até comeu O vinculado Como não foi Paciência Então vamos comprar aqui Ó Dizenta e cinquenta Não foi Não foi Não foi Meu irmão Que diabo Dá pra falhar Não foi Não foi Não foi Não foi Meu irmão Está falhando demais Aê Foi Uma já foi Agora vamos pra outra Botar aqui Botar aqui Botar isso aqui Aqui Isso aqui Aqui Eu vou ter que fazer Vou ter que fazer DG de novo Aqui 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 Podia ir agora Na última Até que vai Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Então vamos equipar Essa aqui E vamos fazer DG de novo É o que tem Deixa eu ver Se alguém tem Primeiro aqui Compro Fragmento De capa Um G cada Tem Vamos ver Se alguém Vende Se alguém Vender Show Se alguém Vender Paciência O que acontece A gente vai fazer DG Porque o que tem Para hoje É fazer DG Vamos fazer DG Vamos Para onde Agora Vamos para Ruminas do Palácio Que ela droga Bastante Castelo Sangrento Só vai Gosto Dessa DG Porque ela tem Três bosses E acaba Indo rápido Logicamente Nada Nada se compara A DG De 75 Que tem Uma Porrada Sacou Mas 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 Flui Você pode Já ter Feito Essa DG Porque Ah Já fiz Vamos lá Então Desmarcar Aqui Tá Tá Faltando Uma Magia Boa Aqui Vou Marcar Isso Aqui Tudo Tá Faltando Essa Magia Í T T T T Amém. Deixa eu ver quanto que eu peguei. Peguei 5 só. Paciência. Agora eu tenho para alincar. Compro. Todos os tipos. Prêmio. A pesca. Depois de acima. Vamos lá pra cima. Calma para umêtio. A pesca. Vamos lá para abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tem uma novidade para vocês Assim que a gente chegar a mil, mil inscritos Eu vou voltar a fazer lives diárias Diárias com sorteio Com coisitas do tipo Então se inscreve aí no canal Para a gente voltar a fazer lives Eu vou voltar a fazer lives direto pelo Youtube Então vai ficar Mac Mac, Mac, Mac O cara cortou meu megafone Que viado Às vezes eu vou gravar uns vídeos aí Eu esqueço que eu tenho que acumular itens Para poder fazer Eu sou um cabeção Cutuco no cutuco no cutuco no cutuco O nome bonito da porra Cutuco Eu não botaria ele todo assim Em letra maiúscula Mas cutuco no cutuco Para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Dá essa moral para a gente Lembrando que a gente está quase chegando A 800 inscritos Não sei também se já chegou a 800 inscritos Enquanto esse vídeo sair Mas dá essa moral para a gente 800, 900 mil inscritos Lembrando que tem muita coisa legal Vindo para mil inscritos Muito legal Lembrando que também a gente vai estar sorteando Sorteando Olha que legal Olha que legal Olha que legal Uma conta de 14kk de ataque Isso mesmo 14kk de ataque Então não fique de fora E dê essa moral para o canal É só se inscrever Não custa nada Vai lá e clica 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 E acabou filho Falou valeu Só isso Clica no botãozinho vermelho E tameque Entendeu? E deixem seu like Likes 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 são legais Ok? Likes são tops E melhor que likes A inscrição é compartilhamento Compartilhem Clique em compartilhar Não custa nada Vai para sua thumb No twitter Ou no facebook Ou em qualquer outra rede social Que esteja na opção De compartilhamento Se você ainda não me se inscreve Se você ainda não me segue No instagram Vai lá e me segue É sucesso O link está aqui na descrição É muito fácil de mexer Gabriel Foligno Só isso Mais nada Vocês me acham lá Ok? Ok Vou cortar também O megafone dos outros Eu sou cuzão Porque Josue Kosone Lembrando pessoal Que Hoje é quinta-feira Esse vídeo aqui Não vai sair na quinta-feira Mas Estou gravando numa quinta-feira Significa que Amanhã é sexta Amanhã é dia de Cerveja Caraca Caraca Está dropando muito pouco aqui Eu jurava que aqui Dropava mais Sniff 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 Isso meu filho Dropa capa Isso Dropa fragmento de crapa Repetiu o bagulho? Era eu? Ih Essa porra da merda Caralho Sem querer Eu pensei que alguém já tinha mandado uns megafone da vida Cara Dezessete Que é uma caixa Chamando os caras Para o PVP Acho que eu vou lá morrer para esse cara Falta um Falta um Falta um Onzinho Só Mas que pena Mas que pena Corta o megafone dos outros Isso é um curso isso que tem Mas aqui na S1 é complicado Você O cara corta os seus Você corta os dos caras É o inferno Ainda mais assim Depois de manutenção Os caras não vendem É um bagulho tão banal É um bagulho tão banal Só fazer DG que pega Uma coisa que eu não estou querendo fazer Eu estou fazendo aqui mesmo Porque a gente precisa Porque se não Estaria fazendo não Acabou aqui Estamos no último Usar um Teleportation A gente vai lá para a Rádio da Vida É Vai mesmo Vamos Ordenar aqui Vamos abrir o sistema de capa Pegar a nossa capisca Cadê a capisca aqui? Capisca Vamos botar aqui Vem para cá Vem para cá Não foi Não foi Já até sei que não foi 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 E não foi Sniff 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 Porra mano Tá osso hein Ninguém vende Que tristeza Gruta de grite Gruta de grite Coparam Vai ser até Nome de carro Vai ser até Nome de carro de polícia Vamos lá Ei Não foi Nenhum Aqui ainda Ah mano Que saco 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 Dá Gabriel Vamos fazer DG Bem feito Se fuder mesmo Se eu dispersar o grupo aqui Eu vou para onde? Nossa senhora Melhor usar o telefone Eu vou clicar no NPC Tem nada a ver O que que vem parar na árvore da vida Se o bagulho é em outro canto Você é louco Usar o NPC mesmo Já vem para a clareira direto Esse vídeo Era para ser de capa Está sendo de DG Olha que legal Assim E aí E aí E aí E aí E aí Começou a cachorrada A cachorrada é uma alegria Caralho, veio pra árvore da vida, mano Por que, Jeová? Tem que ir pra clareira, mano Tem nada a ver com árvore da vida, o bagulho O bagulho tem acesso Pela, nossa Pela caverna do quebrúsculo 4 Que vai pro cemitério Porra, Jeová vim pra calareira, caralho Não vim pra cá Olha a lesão da porra É, eu não tá sabendo não Agora é leica da macaco No seu galho Agora começa a dropar os frag Que por acaso não é, né? Do porfrag Pô, a gente cai de 10 em 10 Que legal é ficar pra pegar o bagulho Não dá pra ver onde tá, não É, dropou um mesmo, é isso mesmo? Isso aqui pariu Tudo isso aqui pariu E aí Amém. E aí É isso meu filho. Dropa a mais para valer a pena. Puta que pariu. É um rolezão da porra para chegar aqui. Olha agora está indo para a clareira. Hummm. Então pesadelo vai para a clareira. Os outros modos não. Olha que legal. E se fode só nas duas primeiras 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 Não 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 Comprar mais 30 Não Meu irmão não foi Você é louco Vamos sair dessa bagaça aqui Você é louco Esse vídeo aqui já está com quantos minutos Se é louco, 34 minutos Vou ter que fazer uma parte 2 Não vai dar mais não O vídeo está muito longo já Bom gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Infelizmente não conseguimos Vou tentar juntar os itens aqui Comprar, sei lá, ver o que eu posso fazer E a gente volta aí no próximo vídeo E a gente volta aí no próximo vídeo Para fazer o restante da capa Muito obrigado por assistir até aqui Valeu galerinha, partiu Fui